Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na tarde desta quinta-feira, duas motocicletas colidiram na Avenida Cis Brasil, próxima à Escola Vicentina, na entrada da cidade. Conforme as informações, uma motocicleta com placas de Serro Grande do Sul, que seguia no sentido do bairro centro, não conseguiu parar e acabou colidindo contra uma motocicleta bis com placas de tapes. Na colisão, três pessoas ficaram feridas. Uma ambulância do município e o SAMU atenderam as vítimas. Dois passageiros que não tiveram os nomes divulgados, que seguiam na motocicleta com placas de Serro Grande do Sul, sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Carmo e, após receberem os devidos atendimentos, foram liberados. O motorista da BIS foi encaminhado para o Hospital de Porto Alegre para realizar exames, devido ao forte impacto na cabeça. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL